E aí, tudo isso tá com vocês? Galera, como vocês tão me acompanhando ultimamente, o canal tem dado uma mudada no formato e como vocês viram, ultimamente eu fiz alguma coisa diferente, eu fiz 100 camadas de batata, quem não viu, no link aí da descrição do vídeo vai ter o link dos 100 camadas. Mano, dessa vez o que eu vim trazer pra vocês, mano, é muito foda, velho, muito, muito, mano, é muito foda o que eu trouxe dessa vez pra vocês, eu aposto, velho, que nenhum brasileiro até agora fez, nenhum vlogger fez esse formato de vídeo. Bom, vamos lá, o desafio é o seguinte, mano, e antes de tudo, vai deixando um like, 1.100 likes, né Kaique, 1.100 likes? 1.100 likes nesse vídeo, 1.100 likes nesse vídeo, deixa 1.100 likes nesse vídeo, vamos bater 1.100 likes. Era meu biscoito, velho. Ah, foi mal. Então, galera, o desafio é o seguinte, eu vou transformar a água em gelo, eu não sei explicar direito, velho, mas tá uma parada muito foda, velho. Então, eu separei, chega aí, eu separei 3 garrafas pra vocês verem, tem 3 garrafas no congelador, é, agora foca em mim. Ah, eu deixei 3 garrafas no congelador, mano, e nessas garrafas eu vou transformar ela em gelo. Ah, ué, como assim? O que você vai fazer? Bom, mano, é sério, se funcionar, vamos bater 2.000 likes, se funcionar, 2.000 likes. O primeiro teste aqui, é só água, tá ligado? E eu tô pegando água. Vou botar a contraluz pra galera ver. Só tem água aqui, tá ligado? Antes que vocês pensem que é montagem, alguma coisa. Se aconteceu que eu tô querendo, tá ligado? Tomara que vai. Vamos lá, vamos ver. O desafio consiste basicamente nisso, tá ligado? Aqui é gelo, ó, chega aí, chega aí. Mano, isso aqui era gelo, ó. Era água. Ó, isso aqui era água, tá ligado? E virou gelo. Olha isso aqui, mano. Eu vou tentar fazer isso, mano, e vou fazer com que essa água vira uma montanha de gelo. E como vocês viram, sobraram duas garrafas, só tenho duas tentativas. Essa pode ter sido a única da experiência, e as outras podem dar merda. Então, vamos lá. Aqui está a nossa... Vamos botar em um ângulo que dê pra galera ver melhor? Aqui. Aqui tá perfeito, não tá? Vamos lá. Se funcionar, 1.100 likes. Se funcionar, mano, pouca likes. Vamos pegar aqui, olha aqui, chega aí. Bota contra a luz pra galera ver que é só água. Essa aqui não tá com cara não, viu? Só água. Só água. Mano, aqui é o gelo. Pega todo, tem que me pegar, tem que me pegar também. Eu gosto de te pegar. Quase cai. Mano, aqui tá o gelo, tá ligado? E aqui tá a água. Se funcionar, velho, 1.100 likes, mano. Ninguém nunca fez isso, tá ligado? Vamos abrir aqui. Tem que abrir com cuidado. Caralho. Será que vai dar certo, ou é? Vamos lá, vai, vai. 1.100 likes se funcionar. 1.100 likes se funcionar. 1.100 likes se funcionar. Quando acha do pano, vamos bater 1.100 likes, galera. Como vocês viram, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever no canal, galera. Vamos bater 1.100 likes nesse vídeo. Se inscreve no canal, canal Matrozão. E pensa que é nóis. Galera, 1.100 likes. Se inscreve no canal, canal Matrozão. Ativa o sininho aí de notificação. E pensa que é nóis. Tem gosto de água? Nossa, qual gosto de água?